Olá pessoal, me chamo Thiago Alves, sou compositor e cantor, carioca radicado em Petrópolis. Estou adorando participar do festival Estar Bem e vou apresentar para vocês agora um samba chamado Brilho de Luar, um samba que eu dediquei à minha esposa e do qual eu tenho muito carinho. Vamos lá! Reluziu, nova aurora que surge de um novo dia O ar rebou, é a cor da paixão que anuncia a nova manhã Vou regar a semente fecunda do amor que plantara Rara flor em meu peito exalando fragância, jasmim Embevecer o seu perfume, o meu jardim Rasguei o véu das velhas fantasias Terce o esplendor da harmonia Arrebatou-me a luz do seu olhar Intensos como o brilho do luar Reluziu, nova aurora que surge de um novo dia O ar rebou, é a cor da paixão que anuncia a nova manhã Vou regar a semente fecunda do amor que plantara Rara flor em meu peito exalando fragância, jasmim Embevecido o seu perfume, o meu jardim Rasguei o véu das velhas fantasias Terce o esplendor da harmonia Arrebatou-me a luz do seu olhar Intensos como o brilho do luar Arrebatou-me a luz do seu olhar Intensos como o brilho do luar Intensos como o brilho do luar Intensos como o brilho do luar Arrebatou-me a luz do seu olhar Obrigado.